Nesse vídeo comparativo, eu vou mostrar que não importa o tamanho da munição, o processo de fabricação é praticamente o mesmo. Então eu vou comparar uma munição do VBR-VBR, quer dizer, viatura blindada de reconhecimento, do Cascavel. O Cascavel é uma viatura sobre rodas, blindada, usada pela cavalaria, e que tem um canhão de 90 milímetros. É uma munição, inclusive, de muito boa tecnologia, como vocês vão ver. Ela é fabricada, todas as granadas, granada de 105, granada de morteiro 80, 88, morteiro de 120, granada de 155 dos obuzeiros, essas granadas todas são fabricadas na Embelde e Juiz de Fora. Já estivemos lá várias vezes visitando, o processo de fabricação é maravilhoso, inclusive, a fabricação do corpo da granada em aço também, é tudo forjado lá. Mas o que eu vou comparar é uma granada, ou seja, uma munição de Cascavel, né, E9 VBR Cascavel, com uma munição 9 milímetros, que é a munição usada pelo exército nas armas curtas, né, na pistola, por exemplo. Então, está aqui, munição de 9 milímetros. E vou mostrar a fabricação da munição do Cascavel, em Juiz de Fora, e comparar com a munição que qualquer atirador como eu faz aqui em casa. Então, como é que a gente começa a munição? Começa com o estojo vazio, está aqui, estojo vazio. O estojo aqui no bolso, o bolso é esse buraco onde se coloca a espoleta. Então, você vê que o bolso não tem nada. Aqui na prensa, aqui na prensa, está vendo na ponta do meu dedo, tem uma espoleta ali. Então, aqui tem uma matriz, aqui em cima, aqui em cima estão as matrizes da prensa. Esta primeira matriz, ela retifica o estojo, que é cônico, ou seja, coloca ele dentro das medidas padrão, e crava a espoleta. Então, vamos fazer isso. Então, primeiro, eu vou subir para retificar. Retificar. Quando ele entra aqui nesse DAI, super justo, o estojo fica retificado para os valores de fábrica. E quando eu chegar lá embaixo, eu faço no sentido contrário um movimento e assim eu cravei uma espoleta. Vamos ver. Está aqui. Então, está aqui o estojo, ainda vazio, né? Com a espoleta cravada. O Marcos Vinícius estava mostrando como é que é marcado a base dos estouros. Então, a marcação que eles fazem em Silkscreek. Marcação que eles fazem em Silkscreek para ter controle. Então, esse aqui é o lote, né? Que define esse tiro que a gente está entregando agora. É uma munição, um estojo, um Imbel, de fabricação 21, no mês de março, né? C, com 0,0... Então, controle para... Caso haja um problema qualquer do lote, eles possam identificar de pronto. O importante é ver que ali no meio do estojo já está colocada a espoleta. Está vendo? O estojo está vazio, mas já tem colocado ali uma espoleta. Então, como nós vemos, a espoleta já está colocada no estojo, tá? A granada do 90mm, ela não é só aquela parte da ponta ogival. Ela tem uma empenagem na traseira para manter a estabilidade, né? Para manter a estabilidade do tiro. Então, é isso que a gente está vendo eles montarem. Então, a empenagem, que são aquelas aletas, né? São atarrachadas na traseira da granada ali, ó. Para dar... Agora, com uma ferramenta de torque, ele dá um aperto final. Então, isso é o equivalente à ponta, ao projétil do 9mm que eu estou comparando. Ali, nós vemos um técnico que confere nos equipamentos o alinhamento da empenagem com o projétil. Se não estiver perfeitamente alinhado, em vez de ajudar na trajetória tensa, vai tirar do caminho, né? Então, tudo é conferido tecnicamente. Cada etapa da montagem de qualquer granada é tudo retificado, conferido, etc. Então, ali, ele está montando a empenagem, que são aquelas aletas na granada. Então, vamos ver que é uma bonita granada. A segunda estação, que é essa aqui, ela fica logo abaixo do polvorímetro. Então, o polvorímetro é essa peça aqui, né? Que, normalmente, fica cheia de pólvora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma dosagem de pólvora. Pronto. Já entrou uma dosagem de pólvora. Vamos ver se eu consigo tirar sem derramar. Só para mostrar. Dá para ver? Dá para ver? Ali dentro do estojo, está cheio de pólvora, né? A pólvora são esses grãozinhos de cor cinza. Nesses... São tubos de papelão onde você armazena o cartucho completo. Quer dizer, estojo, mais o projétil, etc. Só que, o que a gente tem que fazer agora é colocar pólvora. Então, nós temos que colocar pólvora. Ali está a munição pronta, né? O que a gente chama de cartucho ou granada. Quer dizer, granada é só a ponta, né? Cartucho é o conjunto todo projétil, estojo. Então, o que agora essa técnica vai fazer é colocar pólvora. Tem a quantidade certa, é pesada. tá vendo? E com esse funil grandão ela vai colocar pólvora. Eles utilizam, inclusive, duas balanças pra ter certeza, né? Imagina, pra ter certeza da precisão. Pesa numa balança, depois faz o que eles chamam de conta-prova. Conta-prova na outra balança. Então, tirou de uma balança, vai botar na outra balança. Depois de conferida a quantidade certa de pólvora, né? Que tem a finalidade de lançar a granada no alcance desejado. Então, as granadas de 90mm do cascavel, todas elas tem a quantidade fixa de pólvora. Eu, durante muitos anos, atirei com o buzeiro de 105mm. E lá são saquetéis, são sete saquetéis, porque de acordo com o alcance se coloca mais ou menos pólvora. Não é o caso do canhão. A diferença entre o canhão e o buzeiro é que o buzeiro faz um tiro vertical, ou seja, ele se esconde atrás de um morro, atira através do morro para não ser visto. Tipo um morteiro. Já o canhão, não. O canhão no aparelho de pontaria enquadra o alvo e faz um tiro como se fosse um fuzil grandão, né? Muito bem. Está vendo? Ela agora foi para esta terceira estação, aqui onde está meu dedo. Aqui, eu vou colocar manualmente um projétil. Atirador esportivo chama isso aqui de ponta. É uma ponta de chumbo, ela é pintada para proteger o raiamento da pistola, não é? E é uma ponta ogival simples. Vocês vão ver que a granada do cascavel realmente é muito mais complexa. já tem uma tecnologia, tem uma empenagem na traseira para dar um... fazer uma trajetória mais tensa, né? O alcance normalmente de utilização é de mil a dois mil metros do cascavel. Eu já fiz tiro com ele a novecentos metros. Pode ser que alcance máximo seja quatro quilômetros, mas ninguém vai atirar em nada em quatro quilômetros, duvido. Normalmente, o que se usa, o tipo de tiro que a infantaria e a cavalaria fazem é mil, dois mil metros que é... eles estão sempre em contato com o inimigo. Então, aqui, vou colocar manualmente uma ponta e essa ponta, então, vai ser cravada. Pronto. Cravou. até aí, tá tudo igual a munição do canhão 90 milímetros. A última estação desta minha prensa, que é uma recarga Matic, né? O4P, é a crimpagem. O que é a crimpagem? Crimpagem é o fechamento do estojo para que a munição não gire. Se não tiver o crimp, né, que é aquele fechamento da ponta, você segura a ponta, ela gira e tem mais. Ela pode sair, ela pode cair fora. Então, é dado um pequeno aperto só na bordinha. Vamos lá fazer. Foi feito. Então, é dado um pequeno aperto aqui na bordinha, justamente para que a munição fique engrasada, fique firmemente colocada no estojo e não tenha perigo de girar. Então, ali ele já está colocando a granada no estojo. Está vendo? Então, está engrasada a granada, pronta. Agora, ela tem que ir para um aparelho que vai dar o aperto. Está vendo? Vai fazer o aperto de boca. Ali, uns 3 milímetros, mais ou menos, da boca, vai ser apertado justamente para a granada ficar firme e não desencaixar. Se ela desencaixa durante o saculejo de uma viatura, qualquer coisa, vai derramar a pólvora que está no interior do estojo, daí que essa granada está engrasada. Então, esse gouge grandão aí, o que fez, aliás, gouge não, isso aí é um crimpe. Ele deu o aperto na boca do estojo. Ele fez o crimpe, a crimpagem. E qual é o último passo que a gente faz depois da munição pronta? É colocar num gouge, colocar num gouge, que é uma ferramenta que tem as medidas da câmara, da culatra, da arma, da câmara, então coloca-se no gouge para ver se realmente ficou dentro das medidas. E vocês vão ver que no cascavel, da mesma forma, eles usam uma série de equipamentos para medir. Na verdade, eles têm uma culatra, eles têm uma culatra de canhão que serve de proveta, ou seja, coloca a munição toda para ver se ela vai encaixar e não dá problema na hora da alimentação no carro de combate lá. O gouge grandão, sei lá, essa essa peça grande aí que simula uma culatra, uma câmara, uma culatra de canhão, então a munição tem que entrar certinha, sem problema, sem dar problema, que é para não criar embaraço ou dificuldade no carregamento, na hora que o cara está carregando lá a munição. então ali ele conferiu inclusive o comprimento máximo, etc. Feito isso, ela vai ser guardada nesse estúgio de papelão que eu esqueci o nome. Ah, esqueci o nome, também não se pode lembrar de tudo, que tem um nome esse troco aí. então o conjunto vai todo pronto ali, depois vai para um cunhete, esses cunhetes do 90mm são três conjuntos, três cartuchos, né, três munições por cunhete. A fábrica da Imbel em Juiz de Fora realmente é muito bonita, a visita é uma visita que sempre vale a pena porque eles têm uma tecnologia, fabricam uma quantidade de munição muito grande. Bom, eu acho que todo mundo entendeu e é o que eu quis mostrar, né. Então está ali o cunhete com três conjuntos, três munições. Tem até fechadura, sabe. Isso é uma munição do Cascavel, munição de cavalaria.